e vir até a frente e cantar que o céu é Jesus, porque esse é o lugar em que Jesus está e se Jesus está aqui, o céu é aqui, venha até a frente, venha, cante conosco nesta oração fantástica que vai nos ajudar a entender que Jesus deve estar junto com nós a cada momento, a cada instante, venha, não deixe de vir e orar ao Senhor Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz e não há lugar pro mar Não vejo esse lar tão puro e sem igual Mulheres Enquanto estou aqui, começo a pensar Que neste bom lugar já posso desfrutar Todos juntos E quando vejo o mal se unindo Multidões Multidões cantando Este hino Vejo o anjo celebrando Por toda parte É o céu que está chegando Eu posso aqui provar É que seja um pouquinho As delícias As delícias desse lar Se eu procurar viver Como o meu Jesus viveu Em meio a luta e dor Eu posso estar em paz Pois meu viver Pois meu viver Já coloquei Nas mãos do Pai Mulheres Enquanto estou aqui Enquanto estou aqui Enquanto estou aqui Começo a pensar Imaginando esse lar Imaginando esse lar maravilhoso Que neste bom lugar Já posso desfrutar Todos juntos Enquanto estou aqui E quando vejo o mal se unindo Multidões cantando Um hino Com certeza Vejo o anjo celebrando É o céu que está chegando Amém O céu é aqui Se eu tomo o tempo Para louvar Amém O céu é aqui Se eu me ajoelho Para orar O céu é aqui Se eu aprendi Se eu aprendi A perdoar O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali Pois não existe céu Sem Jesus Não existe paz Sem Jesus Sem ele A riqueza do universo É sem valor A queima de cristal Sem Jesus E flores E flores que não murcham Sem Jesus Pra que viver Pra sempre Sem ter a companhia De Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui O céu é aqui Se aqui Jesus está O céu é aqui Se eu tomo o tempo Pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho Se eu me ajoelho Para orar O céu é aqui Se eu aprendi Me a perdoar O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali O céu será ali O céu será ali Ainda em atitude de adoração Nosso Deus Convidamos todos aqueles que puderem Ficar de joelhos Para um momento de oração Nosso Deus, nosso Pai Nós te louvamos nesta noite Pelo dom da vida Pela oportunidade De nos congregarmos Na tua casa Como amigos Como irmãos Para te adorar Nós te louvamos Porque o céu é Jesus Nós te louvamos Porque Jesus É o sol É a nossa justiça Que o Senhor possa brilhar Em cada coração aqui presente Em cada mente Para que possamos usufruir As belezas E a maravilha Da tua palavra Ao ser ministrada Pelo teu servo Alexandro Que ele traga Uma mensagem De fé e de esperança De conforto Para que saiamos Desse lugar Confortados Animados Prontos Para vencer As lutas Desta semana Te agradecemos Pela companhia De nossos irmãos E dos nossos amigos Que todos nós Possamos Nos sentir abraçados Reavivados Reavivados Pelo amor Da graça de Cristo Porque o céu Não será o mesmo Se nós Não nos prepararmos Para estarmos lá Para todos sempre Fica conosco Perdoa os nossos pecados Nos dê a certeza Da tua companhia Conosco É o que desde já Oramos Confiados Nos medias de Cristo Jesus Nosso Salvador Amém Boa noite Vamos abrir Vamos abrir nossas Bíblias Em Mateus Capítulo 14 Mateus capítulo 14 Versículo 22 Uma boa noite a todos Que bom que você está aqui Conosco nessa noite Nós estamos felizes Por que você está aqui Mas Jesus Cristo Certamente está muito mais E lá na palavra dele No evangelho Está dito o seguinte Capítulo 24 Melhor dizendo Vamos começar Já pelo 24 Mas o barco Estava a considerável Distância da terra Fustigado pelas ondas Porque o vento Soprava contra ele Alta madrugada Jesus então Dirigiu-se a eles O que que diz aí? Andando sobre o mar Jesus então Ele perde O barco Ele perde a embarcação E ele então Resolve de uma maneira Toda própria dele Aquela situação Caminhando Através Das ondas Do mar Mar esse que estava Revolto Estava agitado E quando Viram aquela cena Os discípulos Não acreditaram Que era Jesus Que estava vindo Sobre as ondas Caminhando Eles ao verem Algo se aproximando Imediatamente Como diz lá No versículo 26 Os discípulos Pensaram Pensaram Que fosse um Fantasma Pensaram Que fosse um Fantasma E Diz as nossas Bíblias Gritaram De medo Gritaram De medo Do fantasma E Jesus então Se identifica pra eles E diz pra eles Coragem Sou eu Sou eu Seu amigo Sou Jesus Muitas vezes Muitas vezes Nós temos dificuldade De conhecer Jesus De reconhecer Jesus E muitas vezes Nas nossas vidas Nós temos Miragens Tal como essa Que os discípulos Viram Situações nas quais A realidade Não está bem entendida Por nenhum de nós É muito comum No oceano Você ter miragem Miragem marítima As miragens marítimas Elas causam Naufrágios Na medida Em que muitas vezes O timoneiro Ele pensa Que ele está Olhando para um Navio fantasma E na verdade Se trata de um Iceberg E muitas vezes O contrário também Acontece E aí ele se salva Os relatos Das histórias Das embarcações São cheios De relatos Como esses Nos quais Em alto mar Eles pensam Que estão Vendo algo Que na verdade A realidade Está os confundindo Também é muito comum No deserto As miragens Mais comum Até no deserto Mas são situações Nas quais Os teus sentimentos As tuas Condições São totalmente Imprópras Inadequadas Para que você entendesse Você pudesse entender O que que estava De fato Acontecendo Lucas 24 Lucas 24 Versículo 15 Versículo 15 Nós temos aqui uma cena Das mais instigantes do evangelho Na qual os discípulos Estavam nesse momento Completamente abatidos Porque o mestre deles A referência que eles tinham Eles largaram tudo Para seguir Aquele homem Que dizia para eles Que era o Messias Que iria libertá-los Que iria resolver Todos os seus problemas E esse homem Havia morrido Esse homem Estava morto Então Aqui neste momento Os discípulos Caminhavam pelo Caminho Pela estrada De Emmaus Totalmente Derrotados E então Enquanto eles Conversavam E discutiam Versículo 15 O próprio Jesus Se aproximou E começou A caminhar Com eles Mas os olhos deles Foram impedidos De o reconhecer Durante aquela conversa Que aquele estranho Aquele estrangeiro Aquela pessoa Que eles não conheciam Que simplesmente começou A caminhar No meio deles Dava condições Para que eles Pudessem tranquilamente Entender Que aquela pessoa Era Jesus O que aconteceu É que eles Não tinham Essa situação Como uma Possibilidade Porque Durante o ministério De Jesus Cristo Eles ainda não haviam Aprendido Que Jesus Cristo Disse que ele Teria que morrer Aqui nesse mundo Para que se cumprisse A profecia E por isso Naquele momento Os discípulos Estavam totalmente Cabisbaixos Totalmente Entristecidos Porque o mundo Havia acabado Para aqueles homens Aqueles homens Que por 3 anos E meio Estavam Focados Nas palavras Do mestre Agora Que o mestre Havia morrido Mas estava com ele Com eles Eles não puderam Reconhecer Não identificaram A Cristo Apesar de as Palavras de Cristo Serem exatamente As mesmas Que Cristo pronunciava Quando Estava com eles Antes de haver Morrido na cruz Mas mesmo assim Durante toda Aquela conversa Durante todo Aquele caminho Eles não conseguiram Perceber Que se tratava De Jesus Eu não sei se Você já passou Por alguma experiência Na sua vida Na qual Você pensa Que uma pessoa Te falou algo E que quem sabe Você já ouviu aquilo Mas essa pessoa Já me disse isso Eu já vivi isso Em algum momento Da minha vida Isso Existe uma palavra Em francês Que retrata essa situação Deja vi Ou seja Quando Você tem uma dificuldade De assimilar Aquilo que está acontecendo Por algum momento O teu cérebro Não consegue separar O que que é novo Do que que é velho E isso te faz ter Uma equivocada Apreensão Da realidade Que tu estás vivendo E foi exatamente isso Que os discípulos Passaram naquele momento Em algumas vezes Que o mestre Falava algo Para eles Eles chegavam A pensar Mas eu já ouvi isso Antes Mas alguém já me disse Mas que coisa Mas a falta de fé Daqueles homens A falta de Senso de missão Fez com que eles Não conseguissem ver Que aquele estranho Que havia se aproximado deles Era na verdade Jesus Cristo Que agora Estava vivo Para nunca mais Morrer E assim Se cumpriu Mais uma vez A profecia Lamentavelmente Os discípulos Pensavam Que o mestre Realmente Se fosse o Messias Teria acabado Com os homens maus Que se realmente Cristo fosse o Messias Ele não teria deixado Ter sido morto Na cruz E era sobre exatamente Isso que eles conversavam Então aquele homem Vem e começa A recordar Os discípulos O que o mestre Havia dito para eles Em especial Dizendo que Olha Se Jesus Cristo Antes de morrer Na cruz do Calvário Tivesse acabado Com os homens maus Certamente Vocês não estariam Agora Aqui nesse momento Ou quem sabe Senhores discípulos Os senhores acham Que os senhores são melhores Do que os soldados romanos Ou quem sabe Vocês acham Que o mestre só deveria ter Acabado com os soldados romanos Ou quem sabe Você acha que Jesus Cristo Morreu na cruz Só por causa dos soldados romanos Se Jesus Cristo Houvesse Terminado Acabado Com os homens maus Para o fim De não ser crucificado Não restaria Sequer Um ser humano Porque todos os seres humanos São maus E por isso que Cristo Teve que se deixar Ser crucificado Mas Os discípulos Não reconheceram Que aquele estranho Na verdade Era Cristo E lamentavelmente Eles perderam Uma oportunidade ímpar De estarem ali Ao lado de Cristo Quem sabe Deixando a tristeza de lado E agora deixando a euforia Tomar conta dos seus corações Euforia essa Que tomou certamente Conta daqueles homens Ao ponto de todos eles A exceção de apenas um Terem morrido Através do martírio Essa situação Ela era necessária Para que aqueles Para que aqueles homens Pudessem entender a missão Que os aguardava E a partir desse momento A partir do momento No qual eles Têm um verdadeiro contato Com Jesus Quando eles realmente Descobrem a realidade Eles acabam tendo acesso As possibilidades Mas Nós vamos agora Ler nossas bíblias No livro de Gênesis Capítulo 37 Versículo 6 37, 6 Gênesis 37, 6 É interessante aqui que Nós agora temos uma situação também Que nos faz Perder a realidade Talvez de todas as situações Que nós possamos ter Dúvida quanto a realidade O sonho seja a mais pródiga O sonho talvez seja o campo mais fértil Para que nós tenhamos A perda na noção Do que que é realidade E do que não é realidade Lá em Gênesis 37, 6 Conta a história de José José foi o maior sonhador Que já existiu É ou não é verdade? José foi o maior sonhador Mas ele não apenas Ele era sonhador José era audacioso E olha que audácia Que ele teve aqui Quando ele chega Para os seus irmãos E diz para eles 37, 6 E diz então ele para os seus irmãos Olha, eu quero que vocês venham E ouçam o sonho que eu tive Vocês vão acompanhando aí Então os irmãos dele Vêm e ouvem o que ele tem Para contar para eles? Desconfiados E eles Olha, eu tive um sonho E esse sonho era o seguinte Vocês todos Me reverenciavam E não apenas vocês Me reverenciavam Mas também o papai e a mamãe Me reverenciavam Eu era o centro E vocês ali Vocês Se inclinavam Perante mim E os irmãos dele E os irmãos dele então Ficaram enfurecidos com isso Porque já não bastasse o fato De José ser o filho Preferido de Jacó Porque era o último Porque era o caçula Ainda aquele fato Veio fazer com que os irmãos de José Tivessem a certeza De que José realmente Era alguém Que eles deveriam dar um jeito em José Porque senão José Iria acabar subjugando a todos eles E ali naquele momento Ficou muito claro Para eles Que José não poderia Continuar Mandando neles Um caçula Mandando nos mais velhos Isso não poderia Continuar acontecendo Então a partir daquele momento Os irmãos de José Começam a tramar O que eles vão fazer Para acabar com José O que eles vão fazer Para acabar com José Tudo por causa Do sonho de José Tudo por causa Do sonho de José José ele realmente Ele tinha esse desejo No coração dele José Antes de ter isso Como um Alvo da sua vida Ser reverenciado Ele buscava a Deus Diferentemente Dos seus irmãos José Ele entregava Sua vida Inteiramente Nas mãos de Deus José ele tinha Uma relação Muito próxima Com Deus Ao ponto de José Ter sonhos E acreditar Nos sonhos Muitos dos problemas Que nós temos É que muitas vezes Nós não acreditamos Nos nossos sonhos Nós não somos Mais sonhadores Quem sabe Você tem 50 anos Quem sabe Você tem 40 anos 70 anos E você não sonha mais Pois saiba Que você tem Necessidade De sonhar Para continuar existindo Alguém que não tem sonhos É alguém que Não faz sentido Estar vivo Também dizem por aí Que ninguém é maior Do que seus sonhos Você tem que ter sonhos Mas você tem que Acreditar nos seus sonhos E você vai acreditar Nos seus sonhos Estão colocando a Cristo No centro da sua vida Como José Fez Só que se teve alguém Que conheceu altos e baixos Na sua vida Foi José José conheceu De perto O que que são os altos e baixos Na sua vida José ele acabou Por causa desse sonho Sendo vendido Como escravo O tempo foi colocado Numa cisterna Mas Continuou sonhando Quem sabe Nessa noite eu falo Para alguém que Nesse momento está Numa cisterna Quem sabe Alguém hoje está Se sentindo aqui Nessa noite Que está lá embaixo Te colocaram lá embaixo Porque quem sabe Você é um sonhador Porque quem sabe Você pensa Em coisas grandes Quem sabe Você não se contenta Com pouco E saiba Que o mundo vai fazer contigo Exatamente como Os irmãos de José Fizeram com ele O mundo vai querer Te enterrar e te deixar Lá embaixo O mundo vai querer Te vender como escravo Vai querer te escravizar Vai querer acabar contigo Para que os planos de Deus Para que os sonhos de Deus Não se tornem Realidade Na tua vida Mas José Mesmo sendo escravo Mesmo estando lá embaixo Na cisterna Continua sonhando Mesmo ele estando Lá na terra longínqua Do Egito Ele continuou sonhando Tanto E colocou E colocando as mãos De Deus Tanto que quando A mulher de Potifar Veio E tentou A José E a Bíblia diz Que ela tentou José Isso quer dizer Que a mulher Do Potifar Não era feia Viu guris Não era feia Não era Feia Uma coisa que Quando a tentação vem Ela é forte Não vem tentação fraca Porque senão Não é tentação Eu tenho uma pessoa Que eu conheço E eu acompanhei Essa situação E ele me disse Olha É difícil para mim Mas olha Ela é bonita E ele me contando No almoço Olha Essa pessoa Ela é bonita E eu disse Sim, sim E ele disse Mas tu não está entendendo Ela é muito bonita Eu disse Mas eu não tenho dúvidas Que ela seja muito bonita Porque senão não seria Uma tentação para ti Porque senão Você não teria vontade De trair a tua esposa Se não fosse realmente assim E para José Não foi diferente Só que José Tinha um sonho E esse sonho Ele queria Que se tornassem realidade E ele sabia Que para que esse sonho Se tornassem realidade Só existia uma forma Ele fazer A vontade de Deus Ele continuar Com essa comunhão Com essa relação Próxima de Deus E portanto José Não cedeu José não cedeu E assim José Abriu espaço Para oportunidade Depois da tentação Certamente Vem a oportunidade E aí a oportunidade É o seguinte Ó A oportunidade Ela vai acontecer Na tua vida E você tem que estar Preparado Dizem que O Ayrton Senna Era o pior piloto Na chuva Eu sei que alguns Olham assim Mas como assim O Ayrton Senna Não, nós sabemos Que é evidente Que Galvão Bueno Ele quando estava Transmitindo a Fórmula 1 Todo mundo ficava Torcendo para que Que chovesse Mas não foi assim No início da carreira De Ayrton Senna Ayrton Senna Criou a possibilidade Porque Ayrton Senna Ele sabia Da dificuldade dele Então O que acontecia Quando em São Paulo Começava uma garoa Ayrton Senna Pegava o motorista dele E corria Para o autódromo E lá Ele começava A treinar na chuva Ayrton Senna Treinava na chuva Não interessasse A hora que fosse Choveu Ayrton Senna Estava no autódromo Treinando O resultado disso Foi que Nós sabemos Que Ayrton Senna Foi um dos maiores campeões mundiais De Fórmula 1 Ele criou A oportunidade José Mesmo em meio A escravidão Mesmo Com as situações Mais impróprias Possíveis Para alguém Continuar tendo fé em Deus José continuou Tendo fé em Deus E assim Ele criou a oportunidade E a oportunidade Veio Quando Duas pessoas Que eram colegas dele De prisão Tiveram um sonho E eles gostariam De saber o significado Daquele sonho dele Então José Diz para aquelas pessoas Olha É o seguinte O sonho de vocês É que O copeiro Infelizmente vai morrer Daqui a três O contrário O padeiro Infelizmente vai morrer Daqui a três dias Mas o copeiro Vai ser novamente Restaurado pelo rei Você daqui a três dias Vai estar trabalhando Lá no palácio Novamente E assim aconteceu Só que quem sabe As condições na prisão Começaram a ser piores Ainda Porque Satanás sabe Que Deus está trabalhando Por ti Independentemente Da situação Que tu te encontra Satanás continua Quer piorar Quer piorar isso Ele sabe Que Deus logo Logo vai te dar Uma solução Não existe problema Que seja grande Mais para Deus Nós já vimos que Jesus Cristo Caminhou sobre as águas Se for necessário Ele vai fazer isso de novo Se for necessário Ele abre o mar vermelho Só para te passar Mas não foi isso que aconteceu ali O copeiro voltou Para o reino E então Agora o rei tem um novo sonho Vocês viram como José Foi impactado pelos sonhos A vida dele? Incrível isso Mas é que Deus tem Essa maneira própria De agir Porque se José Pelo sonho Tinha se tornado Escravo Tinha descido Deus também pelo sonho Tinha que levantar José E agora então José é levado Para o rei Para interpretar um sonho Que nenhum outro Mago do reino Tivera condições de interpretar Mas aquele copeiro disse para o rei Que José teria condições Então ali Estava a oportunidade de José E José porque ele tinha Uma intimidade com Deus Porque José Ele era íntimo de Deus Ele conhecia a Deus Deus conhecia a ele Ele teve condições de interpretar Aquele sonho do rei E ele disse Rei é o seguinte Sete anos Vem por aí De fartura Mas depois Vai vir sete anos De miséria Então eu te sugiro Que tu comece a encher Os teus celeiros O rei pelas circunstâncias Acredita Em José E nós sabemos Do resultado disso Que José é erguido Ao segundo homem Daquele reino Amém? José é o segundo homem Do reino Para que se cumprisse a profecia Para que se cumprisse o sonho Que José teve Qual era o sonho mesmo? Que os seus irmãos Iriam Reverenciá-lo Então nós sabemos Que falta Mantimentos lá Eles estão Numa situação deplorável Então eles vêm Sem saber Que era José E aqui vem Uma situação Que nos traz De novo Outro relato Vocês lembram Que os discípulos Caminhavam Na estrada de Maús Sem saber Que era Jesus Que estava com eles É ou não é? Eles não sabiam Que era Jesus Que estava Sabiam que era Jesus Que estava caminhando com ele No Emaús? Não Agora vem Os discípulos Vem os irmãos De José Estão ali Frente A José Sem saber Que se tratava De José Vocês sabem Que eu gostaria muito disso? Eu gostaria muito De estar No meio De uma conversa No meio De pessoas Sem que essas pessoas Soubessem Que era eu Que estava ali E que elas pudessem Falar de mim E José fez Exatamente isso E José começou A puxar a conversa E José Começava a puxar eles E escuta Mas vocês tem lá Assim como Cristo também Cristo A Bíblia relata Eu já dei o versículo Dei o livro Vocês agora Tem como função aí Poderem estar explorando Mais depois isso Né? Ali nas nossas Bíblias Relata No caminho de Maús Que Cristo explora bem isso Mas por que Que vocês estão assim? E aí vem um discípulo E diz para Cristo Olha, mas só tu peregrino Só tu peregrino Não sabe o que Que aconteceram Por essas terras E aí começa a contar Para Cristo Os irmãos de José Não, olha Mas, não Nós não temos Outro irmão Nós temos só Um outro irmão Que está lá agora Mas, mas vocês Não tem mais Nenhum irmão não? Ah, não Nós tivemos um outro irmão E eles não reconhecem Que era José Em nenhum momento Mas estão ali O reverenciando Estão ali Fazendo com que Se cumprisse O sonho Que José teve Porque essa É a maneira Que Deus age Essa é a maneira Como Deus é Deus, ele consegue Das situações Mais improváveis Criar possibilidades Deus cria possibilidade A todo momento Nossas vidas O fato é que nós Precisamos Estar Preparados Porque senão Os teus sonhos Não vão se tornar Realidade Muitas vezes Nós não entendemos Muito o que acontece Muitas vezes As circunstâncias Elas não colaboram Para que tu Tenha fé Para que tu possa Pensar que Deus Pode estar contigo Mas, de toda essa história Olha, o que nós Temos para dizer É que o sonho Não é um fim Em si mesmo O sonho Não é um fim Em si mesmo O sonho É uma maneira Como Deus Diz para ti Meu filho Se tu fizeres A minha vontade Eu não penso Pouca coisa Para ti não Se tu fizeres O que José fez Tu vais poder Me enxergar Tu não vai pensar Que eu sou Um fantasma Tu não vai pensar Que eu sou Um peregrino Um estrangeiro Mas tu vais ver Que eu sou O teu salvador Tu vais ver Que os teus sonhos São grandes Os meus sonhos São maiores ainda Os meus sonhos São muito melhores Do que os teus Por mais longe Que você possa ir Não existe lugar Que eu não possa Te alcançar Nas nossas vidas Nós precisamos saber Que o sonho maior De Deus Deus tem um sonho Para mim E tem um sonho Para ti Deus sonhou isso E por isso que Ele colocou lá na Bíblia Nós vamos ler agora O sonho de Deus Apocalipse 21 Está lá o sonho de Deus 21 Versículo 1 E vi um novo céu E uma nova terra Porque o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe E eu João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada com uma esposa Ataviada Para o seu marido E eu vi uma grande voz Do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E Deus mesmo Estará com eles E será o seu Deus Que nós possamos Fazer com que Todos os nossos esforços Possíveis Posso tornar esse sonho De Deus realidade De tal forma Que um dia Todos nós Estejamos com Deus Nos céus Na nova Jerusalém Morando com Ele Para todos sempre Onde o sonho de Deus Se tornará realidade Amém Colocedia Motivare Colocedia Música 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 O Senhor nos declara Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor O preço e o fim Sou o criador Verdadeiro Deus Eu sou a cruz Sou o poder Eu sou o amém Estrela amanhã Eu morri na cruz Trouxe salvação Que só Tua dor Doce o Teu clamor E minha besta Não falhará Não há o que perder Contigo eu estou Hoje já sou o bem Porque eu sou o Teu Deus Eu te fortaleceré Te sustentarei Com minha alma Eu serei Fiel Eu sou o Senhor O rei de Israel Santo Redentor Começo e o fim Sou o Criador Verdadeiro Deus Eu sou a cura Sou o poder Eu sou o amém Estrela amanhã Eu morri na cruz Trouxe salvação Eu sou o amor Feço a Tua dor Eu sou o teu clamor Em minha besta Eu falhará Qualquer que é bem Contigo eu estou Não te assombrir Não te assombrir Porque eu sou o teu clamor Se fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel Não há o que temer Não há o que temer Contigo eu estou Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer Porque eu sou o teu Deus Porque eu sou o teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Eu serei Fiel Querido Deus Que bom que o Senhor é fiel para nós Senhor Mesmo nós sendo infiéis Mesmo nós sendo falhos Mesmo nós sendo pecadores Mas Senhor Deus O teu poder É muito maior Do que a nossa compreensão E Senhor Deus Nós agora nesse momento Te pedimos Que o Senhor Tome conta De cada um de nós Que Senhor Deus O Senhor possa ser um Deus Que possa transformar Os nossos sonhos Em realidade E que também Senhor Deus Os teus sonhos Possam se tornar em realidade Nas nossas vidas Porque para que isso aconteça Só depende de nós aceitarmos O sacrifício de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Por cada um de nós Amado e bondoso Deus Que todos nós um dia Possamos estar contigo Na Nova Jerusalém Que lá Senhor Deus Nós possamos Estar para sempre Com o nosso Mestre amado Jesus É no nome dele Que nós oramos Amém Quero te convidar A partir da semana Que vem Próximo domingo Teremos uma série A nova série Jesus Luz do Mundo Venha Convide alguém Que você queira Que esteja junto com você aqui Pastor Y Estará aqui conosco A partir da próxima semana Próximo domingo Tenham todos Uma boa semana Que Deus os acompanhe Amém Salve Amém. Amém. Amém.